Caraca, cara, ridículo, tomou uma virada no Cruzeiro, cara. Perder a partida com um gol nos acréscimos. É uma vergonha atrás da outra. Já vimos esse filme, né? Esse filme tá reprisando mais do que vale a pena ver de novo. Fica doido, Edson. Vai, joga na área. Vai, 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 vai. Botafogo só vive de jogar mal. Botafogo não fez um bom jogo. Não ganha de ninguém, é um saco de manivela. E aí, como vocês estão? Bem-vindos a osmar de noites. Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube. E hoje temos as melhores graças das torcidas brasileiras e botafoguenses, né? Reagindo a esse gol no finalzinho. O Cabo 8, o Cabo 8, mano, estreou no Brasileiro com vitória, né? Gol no finalzinho? O que acontece com Botafogo? Eu não entendo esse time. Continua sendo o 2023, né? Parece que o 2023 não acaba. Agora, quem vai falar? Textor vai falar que tem aí alguma coisa com esse jogo? Não sei. Muita força para os botafoguenses. E parabéns para o Cruzeiro. Uma vitória muito importante após esse empate na Sul-Americana que aconteceu no torneio estadual, mas uma vitória importante, né? Deixaremos também os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo. Canais recomendados, tops demais. Deixa seu like, inscreva-se lá no nosso canal. Vamos diretamente com o vídeo. E parabéns ao Cabo 8, mano. É isso. O que é isso, Botafogo? De novo, ele botou assim no finalzinho e leva mais um gol no finalzinho. Essa é a time, né? Essa é a time, né? O Joutter não consegue tirar nada, meu Deus. Vai, vai, vai. Tira, animal. Ai, para, cara. Virada do Cruzeiro. Toça 1. Pô, ridículo. Novo. Vamos. Caraca, cara. Ridículo. Tomou uma virada do Cruzeiro, cara. Vai. Toça 1. Porra, começou a ganhar de 1 a 0. Aí vai, entrega a porra do jogo. Esse é o Botafogo. Bota na cabeça de alguém, hein, filho. Vai. Empate. Eu tô tinta e três. Caramba. Tá. Gol. E o Barbosa? Caraca. Gol. No menos um, a gente empatou, hein. Tira a carinha também. Jogando do Botafogo também, sem seleção, né? Vai tomar uma maré do primeiro. Jogador brasileiro, eu vou te contar aí. O que tá? Jogador brasileiro quer jogar com a torcida. A realidade não... Não adianta, espera aí. Gente, agora é só fechar a casinha, galera. Ela tá acabando, pelo amor de Deus. Ela tá acabando, pelo amor de Deus. Ela tá acabando, pelo amor de Deus. Ah, para. Gol. Muita força. Gol, gol. Terrível, né? Gol. É vai, gol. É vai, gol. Botafogo. É vai, gol. Cara, é ridículo, né? É vai, gol. Os caras com menos um, ao invés de se fechar direitinho, não, os caras... É vai, gol. Ninguém marca, irmão. É vai, gol. É vai, gol. É vai, eu tô falando. Olha... Olha isso, cara. Vai, gol. Olha isso. Uma coisa é certa. O Botafogo vai levar a virada no Brasileirão e vai perder a partida nos acréscimos. O Botafogo já começou o Brasileirão de 2024 da mesma forma que terminou o Brasileirão de 2023. Muito regular, né? O Botafogo saiu na frente contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, com gol do Tiquinho Soares. E aí, o Cruzeiro foi lá e virou a partida contra o Botafogo. Porém, o Botafogo foi lá e buscou o empate com o Danilo Barbosa já aos 83, acabando a partida. E adivinha o que aconteceu? O que fez o Botafogo perder o título do Brasileirão na temporada passada foi o que fez o Botafogo perder a primeira partida... Estou acostumado a ver isso, mano, já. Que foi perder a partida com gol nos acréscimos. Exatamente. Aí, quem já disse o Botafogo, que já não é 2023. É alguma coisa que está dentro do Botafogo que, no Brasileirão, o Botafogo, toda partida nos acréscimos, tem que levar um gol. E dessa vez, levou o gol do Rafael Elias, que deu a vitória para o Cruzeiro. E o Botafogo estreou perdendo no Brasileirão de 2024, da mesma forma que terminou o Brasileirão de 2023. Levando virada e sofrendo gol nos acréscimos. Gente, é patético, tá? Vou começar a falar a verdade. É patético num nível fora do comum. Fora do comum, cara. Tá cheio? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu entendo. É uma vergonha atrás da outra. Compreensível, né? É uma vergonha atrás da outra. O time do Cruzeiro é horroroso. O time do Cruzeiro é uma merda. Eu quero respeitar. E o Botafogo, com o elenco milionário que tem hoje. Com a folha milionária. Com salário em dia. Ninguém respeita o clube. Ninguém. Repito. Ninguém. Respeita a camisa que veste. Ninguém. Tem brincadeira com a minha irmã. Tem brincadeira com o torcedor. O torcedor não aguenta mais, não. O torcedor tá de saco cheio de passar vergonha. Ninguém aguenta mais. Você bota fogo, rapá. Fogo tem. Se manda pro ataque o Cruzeiro pela esquerda. Mancas alta e chegava. Era o ponte na primeira. Vem bola pro Matheus Pereira. Tentou o chapéuzinho. Olha o perigo. Bloqueou a zaga. A bola tá viva. Tira alguém. Ninguém se tirou. Gol do Cruzeiro. Secada instantânea. Rafa Silva. 2x1. 80 toques na bola. Zagueiros e atacantes do Cruzeiro. A bola caiu. Limpa no pé do Rafa Silva. Camisa 8. Empurrou no canto esquerdo. O Cruzeiro vira o jogo. 2x1 aos 19. É, vamos levantar a cabeça. Vamos empatar e virar esse jogo. Virar também? Empatou, né? O time mesmo voltou. Tem que voltar alguma hora. Empatar esse jogo. Lá vem Hugo na cobrança. Pé canhão na segunda traga. Cabeçada Danilo. Olha o grito. Não é possível, né? Fogo. Sobre torcedor. Danilo Barbosa. Camisa 5. Jogador que for sair não vai cair. Ele tira. Luiz Henrique também tirou. Mas a bola voltou pro Cruzeiro ainda. Lá vem o Willian chutou cruzado. Olha o perigo contra o Cruzeiro. O Nélis. O Nélis. Rafael Elias. Aos 45 e meio. O Botafogo todo mundo sacrestre. Já vimos esse filme, né? Esse filme tá reprisando mais do que vale a pena ver de novo. 46 do segundo tempo. Mesmo filme, né? A bola passa na primeira. Luiz Henrique tira. Na segunda, o jogador do Cruzeiro livre, o Willian, por aqui. Timas. Aptou o jogo aí. Tá uma confusão danada aí. Não sei, eu vou ter que dar muito tempo. Não quero saber. Aptou, terminou. Fim de papo. Fim de festa. O Cruzeiro vence. Fim de festa. Cabulhosa. Que festa, né? A bola da virada. Parabéns. Essa dupla. União. Batava o Botafogo. Acabou em Dragóra. Um zagueiro, né? Flamiguista torcendo com o Botafogo. Isso é que nada. Isso é impossível. Isso, isso. Fim do mundo, né? Se isso acontecer. Vamos no finalzinho. O cabulhoso. Chupa, seu Botafogo. Ah. Vai, 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 vai. Vamos lá, Tio. É no Cruzeiro. Rebate, rebate. Uma briga aí. Foi normal. Sobrou o pata-quete ali no Cruzeiro. Finalizou fazendo tudo ruim. Tá no placar. Ah, acho que eu tenho que o Botafogo. Sai, sai, sai. Jogou na área. Tira, 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 tira. Ah, o Botafogo no final. Ah, assim não dá. Caramba, a defesa do Cruzeiro. Segador Turbo deu certo. Vamos, Cruzeiro. Vai, joga na área. Vai, 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 vai. Tira, 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 tira. Caiu com o Nérez pra Uira dentro da área. Não vem assim, Lio. Três. Gol. Só a frente. Gol. Cruzeiro. A defesa do Botafogo ficou olhando o cruzamento do rasteiro do William. A bola chegando dentro da área. A tentativa ali. Tinha vários jogadores do Cruzeiro. E na entrada da área, Rafael Elias, camisa 19. Olha o Lucas de Alta. E fez o toque na cancha do Lucas de Alta. Entre as peras do Gachito. No meio da área, né? O Cruzeiro vira, que vira, que vira. Virou. Amplia o Cruzeiro. Virou, virou, mano. Dois para o Botafogo. Tem sempre... A gente até acredita que o Botafogo, em algum momento, vai conseguir se recuperar. É, Gilmar. A gente tem a esperança de que esse treinador pudesse trazer novas ideias. A gente está vendo aí uma grande confusão, né? Isso mostra que o Botafogo, como você falou, falta planejamento. Precisa entender. A primeira coisa é o quanto de tempo que esse torcedor está esperando. Por título. Por ver um time minimamente jogando bem. Todas as equipes vão oscilar, vão passar por momentos que jogam bem, que jogam mal. O Botafogo só vive de jogar mal. E eu tenho que fazer com que você se sinta bem, criando expectativas do que não está acontecendo. É isso que eu tenho que fazer? Irmão, você tem todo o direito de ir. Vai em outros lugares, quem gosta de fazer esse tipo de coisa. A gente aqui não vai fazer isso. A gente aqui vai falar o que a gente acha que é correto, que é certo, que é ético. Com o torcedor, entende? Com o torcedor. Não sou sommelier de torcedor. Não quero nem saber de quem vem com essa história de criar. Cara, os caras não conseguem produzir equipes vitoriosas, mas conseguem produzir rótulos o tempo todo para a torcida. Olha, o áudio... Não tem áudio, né? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Agora, desculpe, vamos rebobinar. Vamos. Estou tão puto, desculpe, estou tão puto com o que aconteceu hoje. Estou tão puto com o que aconteceu hoje. Estou tão puto com o áudio. Em relação à displicência, em relação ao... O outro dá desgraça, mano. Retornar o pensamento que eu tive a alguns minutos. Obrigado aos amigos que mandaram aqui essas três mensagens falando do áudio. Quando eu começo a falar aqui, eu não estou olhando para o chat para não se concentrar nessa planacionista. Eu peço perdão para vocês. Mas vamos lá. Rebobinar. Tentar relembrar o que eu falei anteriormente. Tranquilo. Cara... Respira. Saber que o time seria um bando, ainda mais se o técnico resolvesse mudar tudo, já tínhamos essa consciência e eu aqui no canal falei diversas vezes. Se ele pensasse em chegar com os pés nas portas, a tendência do Botafogo se ferrar nesses primeiros momentos, até ele encaixar o time seria muito grande. Então, isso já era algo que não é culpa do técnico, é culpa do texto. Sim. Ponto. Se o Botafogo ainda não tem um time pronto, igual falo, se fosse 2x2 o jogo, teria sido graças à qualidade individual dos jogadores. Não pelo padrão tático. O Botafogo não apresentou nada taticamente hoje. E não tinha nada. Não apresentou nada. 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 O Botafogo não apresentou nada. Perdei não, hein. O Botafogo não apresentou nada. Papagaio sensacional. O cabeceiro do Neres, achando o William pela direita. um passe rasteira e o papagaio estava lá ele estava lá bola no fundo do balanço cruzeirão está na frente outra vez agora o gigante, agora o sinistro, olha o cabuloso aumentando o marcador meu pai ô meu pai eu sou cruzeiro meu pai papagaio Patrick Lopes para garantir a vitória do Cruzeiro se Deus quiser rapaziada péssimo resultado para o Botafogo nesse início de campeonato brasileiro, nada pior do que começar com uma derrota no brasileirão e pior né cara derrota do jeito que foi assim, o Botafogo não fez um bom jogo, é óbvio o jogo do Botafogo hoje foi bem abaixo do que a equipe pode render eu acho assim que o Botafogo tem um time bem até superior ao do Cruzeiro tecnicamente, mas hoje o Cruzeiro se impôs na partida para cima do Botafogo o time do Cruzeiro estava conseguindo ganhar mais divididas, o time do Cruzeiro conseguiu ser mais consistente e ainda contou ali com grande parte do segundo tempo com um jogador a mais dentro de campo o que é isso? O Papagaio é o seu, em 5 minutos, na bola do Willian pela direita, o Papagaio, fecha o Papagaio, vai ganhando na bola, mete para o fundo no gol. Parabéns. Um gol importantíssimo para ele, empate o Cruzeiro na letra final. O jogo dessa primeira rodada foi Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro dentro de casa começou perdendo. Santista, né? Aí o Botafogo foi lá e conseguiu o empate. Mas depois do 90, o Papagaio foi e deu a vitória para o time da Raposa. Cruzeiro vira para cima do Botafogo e consegue os três primeiros pontos na estreia do Brasileirão. Um cenário de pressão para os dois clubes. O Botafogo não foi bem na Libertadores, é o último colocado no grupo dele. E o Cruzeiro decepcionou na Sul-Americana, decepcionou na final do Campeonato Mineiro e nós tivemos uma partida bem emocionante no Mineirão. O Botafogo saiu na frente com o Tiquinho. O Cruzeiro conseguiu o empate, conseguiu virar a partida com o Rafa Silva, depois do Matheus Pereira dar chapéu, depois de tentar chutar e ser travado. Bem chorado, conseguiu virar o jogo e estava com o jogador a mais. E mesmo assim, o Botafogo conseguiu empatar com o Danilo Barbosa. Só que no final da partida, a equipe do Cruzeiro conseguiu fazer o terceiro gol, saiu vitoriosa e deixa o torcedor feliz após sair do Mineirão vencendo por 3x2. Com este resultado, o Cruzeiro se iguala ao pelotão de times que já venceu na primeira rodada. Atlético Paranaense, o próprio Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco Internacional e parcialmente o Palmeiras que duela contra o Vitória. Já pelo lado do Botafogo, o torcedor sabe que 38 rodadas é uma maratona. Basta lembrar o que aconteceu em 2023 e que cada ponto faz realmente muita diferença. O Botafogo poderia até ter saído com a vitória, se tivesse caprichado na finalização. Teve gol que perdeu sem goleiro, teve lance que tentou fazer de letra quando o gol estava fácil na pequena área e acabou saindo derrotado em um jogo que poderia ter pontuado. Hoje o Cruzeiro entra em campo estreando o campeonato mais difícil do mundo, que é o Brasileirão. A notícia que pegou ontem todo mundo de surpresa que Rafael Cabral não vai fazer mais parte do Cruzeiro. O substituto do goleiro vai ser o Anderson. Temos informação que o Cruzeiro tem uns dias para poder contratar o substituto do Rafael Cabral. Qual a nota que você dá para o goleiro Anderson? Para mim ele mostrou muita qualidade, bem melhor que o Rafael Cabral. Outra característica, não sei se vocês observaram, no goleiro ele tem uma facilidade de dar uns tapas na grande área, lançar a bola para os seus companheiros e a bola certeiro nos caras. Como o William Marley, ele serveu muito bem dando espaço. Isso é muito bom que cria chance para o Cruzeiro no contra-ataque. Então, na minha opinião, uma característica muito bacana de você ver hoje o goleiro ter essa facilidade e saindo jogando a grande área com um lançamento certeiro para ajudar os seus companheiros no ataque. Fim de papo entre Cruzeiro e Botafogo pela primeira rodada do Brasileirão e deu a lógica. Cruzeiro 3 e Botafogo 2. É bem verdade que o Botafogo abriu o placar com Tiquinho Soares, centroavante, mas aí pegou a virada. Lucas Silva e Rafa Silva viraram para 2x1 para o cabuloso. Aí, meus amigos, Danilo Barbosa empata o jogo 2x2 e Rafael Elias, para fechar a tampa do caixão, vira o jogo para cima do Botafogo. Cruzeiro 3, Botafogo 2. Com esse resultado, o Cruzeiro entra no G4 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu duas pela Libertadores. Esquece do Brasileirão para mim, Danilo. Esquece, mano. Esquece, mano. Esquece. O Z4 do Campeonato Brasileiro não ganha de ninguém. O Botafogo, infelizmente, esse ano parece que vai trazer muita tristeza para os torcedores. Parece. Não ganha de ninguém. Mais ainda. O saco de manivela, essa que é verdade, hein? Deixa aqui nos comentários, torcedores do Cruzeiro e do Botafogo. Rapaz, que coisa, hein? Aqui é só alegria. Pobre Botafogo. É que, anterior ano, né? Com esse primeiro turno, avassalador, jogando bem, ganhando muito. E aconteceu algo que acontece só com o Botafogo. Não perdeu o título e ainda continua no 2023. Botafogo não acorda. Parecia que tava dando uma virada. Na virada. Tá de ressaca no primeiro turno do 2023. Tá de ressaca, cara. Depois, na pré-Libertadores tava bem. No Cariocão tava melhorando. Ganhou, de novo, é bicampeão da Taça Rio. E depois, vai a Libertadores. Perde em casa com o Junior. Perdeu contra nosso time LDU. E na estreia do Brasileiro, a mesma coisa. De virada. Com esse gol no finalzinho, esses acréscimos para o Botafogo é uma loucura, né? Mano, eu acho que a culpa é totalmente dos jogadores. Do Textor também, que falou que o torneio anterior tava manipulado. Também. Falando isso, vamos falar que por culpa de tudo isso, o Botafogo está perdendo o respeito de todo mundo. E sim, é assim. Você pode ver a todo mundo falando... Só de brincadeira com esse time. E essa é a verdade. Isso é uma coisa já de loucos. Precisa mudar essa situação. Precisa. Já. Porque é muito difícil. Eu acho que a mentalidade dos jogadores parece que ainda tá nesse torneio... Tá machucada, mano. E é isso. Mas, mérito do Cabuloto, mano. O Cabuloso que voltou a ganhar depois de tudo isso que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Mas, agora a Sul-Americana ganhando 3 a 0. Tem um empate. 6 a 3. Mas é isso, gente. Merecia essa alegria. Tudo tem que mudar, né? Sim. Tudo tem que mudar para vencer o Cabuloto. E... Muita força. Os botanfoguenses que tem que mudar a mentalidade. Errou até o nome agora mesmo. Botanfoguenses, né? Botanfoguenses. Mas, bota... Bota tudo, mano. Tira tudo desse time, mano. E muda a situação, né? Muda isso. Já. Já não dá pra mais. Não dá pra mais. E já sabe, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa compilação, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se lá em nosso canal. É muito importante você poder ajudar muita gente com isso. E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações que pra mim, como sempre, é top demais. Ai, botafogu. Ainda mais tristeza para as botanfoguenses é merda, né?